Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? Agora eu acertei, agora eu acertei. A gente tava aqui, vamos conseguir falar juntos. Tá combinando tudo. Gente, hoje no canal temos uma presença ilustre, Carol Santina. Oi, gente. Gente, quem não conhece o canal da Carol, já vou deixar aqui abaixo, essa linda, maravilhosa, jovem. Eu tô muito feliz de estar gravando com uma menina mais jovem. Eu também tô muito feliz. Do que eu, mais novinha. E mulher, hoje, se você é das pequenininhas, eu nunca fiquei pensando e falei, Poxa, nesse vídeo de 30 dias de YouTube, todo dia, tem que ter um vídeo especial pra adolescente. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Pelo menos um vai representar seu time, né, Carol? Porque eu sempre faço um monte de maquiagem, um monte de contorno, um monte disso, daquilo. E, nesses últimos encontrinhos, o que eu mais vejo é menina da idade da Carol. E um pouquinho mais velha, tipo 15, 16, 17, que às vezes não gosta de se maquiar tanto e nem precisa, porque tem a pele linda, mas quer fazer uma maquiagenzinha pra ficar mais jovem. Tirei várias dúvidas também, nossa, muito legal esse vídeo. Eu assisto até o final, que todas as dúvidas que você tiver, já tirou aqui nesse vídeo, né? A Carol já colocou um monte de coisa na playlist dela aqui pra ela comprar de make. É, já tô fazendo a listinha. Mulher, então não sai daí e vem se divertir com a gente que a gente vai te contar muita coisa legal. Mua, beijo. Gente, aí eu tava pensando como fazer o vídeo. Aí eu vou até falando com a Carol, porque eu não sei se ela sabe sobre os produtos, o nome, tipo, pra que que serve. Então a gente vai fazendo um bate-papo, vou explicando pra ela e vou fazendo nela ao mesmo tempo, porque ela também tá com a pele, é... Eu tô, assim, com a pele sem nada. É, sem nada, sem nada. Então vamos lá, primer. Você sabe pra que que serve o primer? É, assim, é no começo de tudo, né? Você passa antes de fazer uma coisa. Isso, isso, boa mulher. É pra... Não sei, pra que serve. Isso, é pra minimizar a aparência dos poros. Então, por exemplo, nessa fase que você tá, tem um monte de espinha, não é? É. Nasce espinha e, gente, é uma fase normal. Você não tem que se achar feia por isso, ou diferente da sua amiga por isso, pelo amor de Deus, porque eu sei que essas coisas parecem bobas, mas existem, não existe, mas como é isso? Aí, Carol, eu uso sempre primer pra ajudar a fixar a maquiagem e deixar a pele mais lisinha. Então, suponhamos que um dia você não queira nem passar a base, que é ficar com a pele só lisinha, sem nada, e se incomoda com cravinho, você passa pra ficar com uma aparência mais, tipo, lisinha, sabe? Mais no dia de nenê. Ah, entendi. Que aí eu já vou passando aqui na Carol. Vou passar um pouco aqui, um pouco aqui. E, ó, você vai sempre espalhar como se fosse um creminho mesmo, sabe? Porque é o que é o primer. Se as amigas têm alguma dúvida de tipo, ai, como que eu faço pra ser casquinha, coisas assim? Ah, é, mas falam dessas coisas ou... É que assim, eles não entendam muito bem de pele, dessas coisas, mas... É, eu vou sempre fazer um tratamento em dia também. Um tratamento, né? E você tá tratando. É, eu vou sempre no dermato, ela passa alguns cremes pra passar, sempre assim, sempre com algum médico acompanhando, né? Porque senão não dá certo. É muito importante isso que a Carol tá falando. Vocês não podem esquecer que não é só porque a gente tá indicando aqui, falando, que você vai fazer e que já vai cuidar. A maquiagem vai disfarçar, mas não vai cuidar da sua pele. Então você tem que ir num dermatologista, em alguém mais especializado, pra poder te indicar o que você tem que fazer ou não, tá, mulher? Não esquece. Como a Carol é adolescente, tem uma pele linda, não tem necessidade de cobrir. É só um pouquinho pra poder cobrir essas espinhas, essas marquinhas que é natural da idade dela ter. Mas pera, 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 passa a primeira base e depois o corretivo, é o corretivo, é a banana? Ah lá, olha as dúvidas. Eu não sei. Então, o que que acontece? Se você não for passar uma base e quiser só usar um corretivo, você pode usar. Tipo na espinha mesmo? Ah, você pode passar só na espinha, porque na cidade vocês nem olheira tem. Então pode passar só um pouquinho aqui na espinha, onde te incomoda. Mas eu acho que se quiser usar tanto a base quanto o corretivo, porque já tá começando a gostar de se maquiar, de ficar maquiada, de ir pras festinhas e tal, passa a base primeiro e depois o corretivo. Tá. Aí se você não for passar a base, usa só o corretivo. Aí eu vou pegar essa esponjinha, sabe como chama? Você vai esponjinha? Chama Beauty Blender, mas é que essa aqui é de uma outra marca. Mas enfim, aí eu vou pegar aqui a base, ó. E aí eu já vou dando batidinhas no seu rosto. Ah, é batidinha. É. Eu não consigo, eu não tenho paciência pra fazer isso. Tem sim, mulher. Faz agora, ó. Pega aí. Espalha aqui. Espalha aqui, ó. Vai dando batidinhas aqui. Aí, exatamente isso. É exatamente isso que você tá fazendo. E daí você faz no rosto todo. Ah, faz aí que você é profissional, né? Faz aí que você é profissional, eu não entendo disso. Ó, ficou linda a cor. Eu sempre falo, Carol, que pra descobrir o tom da sua base, vira o roxinho pra cá, você tem que ir, tipo, até uma loja, onde você vai comprar a sua base, e passar na sua pele, sem estar maquiada, sem nada. Sai de casa sem maquiagem e testa lá. Carol, sinceramente, não precisava nem de corretivo, porque tá bonito. Gente, quem não gosta de ficar tão branquinha, ou gosta de ficar mais bronzeadinha, pode sempre descer um pouquinho, assim, na hora que você for passar uma base, ou BB Cream, você sabe o que é o BB Cream? BB Cream é uma ótima pra você também. Eu não sei. Porque é um produto só, com várias funções, porque ele tem protetor solar, que já tem que começar a usar protetor solar nessa idade, que vocês não conseguem adquirir mais esse hábito, você passa todo dia? Eu passo, é por isso que ele é um pouquinho mais escuro, porque eu passo protetor com cor, né? Ah, entendi, aí dá mais uma coradinha. Ah, tá. Mas pelo menos usa protetor, tá bom. Aí eu vou passar um pouquinho de corretivozinho, só pra você ver o efeito em você. Mas também não tem necessidade. Aí, se, por exemplo, você tem uma espinha que te incomoda muito, você vai e passa o corretivo em cima. Mas aí, se você tiver essa espinha, tem que ser um corretivo que não seja tão claro, porque senão vai deixar a sua espinha meio que cinza, não vai cobrir. O que que acontece? Pensa que eu tô vermelho, a espinha tá vermelha. Você passa um corretivo muito claro, não vai camuflar. Pra poder apagar, isso, fica uma cor meio definida. Pra poder apagar, você tem que usar o mais próximo da sua pele, pra poder deixar mais clarinho e funcionar. Vou pegar esse pozinho aqui, da Maybelline. Posso ir pra quê? Pra dar uma... O pó, ele deixa a pele mate, que não fica com esse brilho da base. Quer ver, ó? Você olha no espelho. Deixa eu ver. Tá vendo que conforme você vira o rosto de um lado, o pro outro tem um brilhozinho? É, fica... O pó tira, ó. Ó. Olha como já tá mate. Ah, é? Ah, dá tipo uma segurada, assim. E vamos combinar aqui de 13, 14, 15 anos, as meninas adoram passar já esse tipo de maquiagem e fazer uma pele. Então não tem problema você passar um pouquinho de pozinho. Pronto. Então já deu uma leve bronzeadinha, tipo seu rosto já tá coberto, já saiu a marquinha de espinha, que eu não sei se é uma coisa que te incomoda ou não. E essa base, gente, ela até poderia usar uma pouquinho mais clarinha, mas eu falei, Carol, essa é a mais clarinha que eu tenho. Até poderia usar um pouquinho mais pra poder ficar mais igual da cor dela. Mas já deu um up também, já ficou coradinha. Aí eu vou te ensinar a passar blush. Blush você já passa? Não, não, não. Não. E tem o contorno também, mas você é muito nova, não tem necessidade de contorno. O contorno afina o rosto. Ah, tá. Então você pode pegar um tom mais rosadinho, assim, ó, e passar... Gente, blush desde criança eu passo. E fazer assim, ó, sorrisinho assim. Isso. Aí você passa... Eu tô usando esse aqui da Eudora, ó, que tem dois, que é um mais rosinha e o outro mais laranjinha. Máscara de cílios que você já tá acostumada a passar, né? Pode até passar. Você, vixi, você sabe passar. Assim, eu faço, mas eu abro tudo, assim. É assim que se passa, menina. Você tá vendo aqui? Você pega esse pinheirinho aqui. Pinheirinho. Aí você... Ah, mas qual que é o nome disso? É uma... Uma escovinha, não é? Uma escovinha, uma escovinha. Olha o pinheiro. Eu achei muito bom. Ah, mas o meu filho é pé reto, assim. É, então. Mas aí, o que que acontece? O Curvex pode te ajudar. Tenta fazer você, ó. Ixi, peraí. Vou segurar pra você tentar. Isso, agora aperta. Fica mais de pé. Ah lá, olha a diferença. Nossa, agora sim. Já fez assim, tá vendo, mulher? Isso você pode fazer. Embaixo eu não passo o Curvex, não, né? Não. A questão é que vai ficar de pé, né? É, vai ficar de pé. Tá lindo, olha. O meu... É, assim, né? Não, mesmo que borra um pouquinho embaixo... Eu não consigo passar com a esquerda, então eu tenho que fazer assim. Tem que passar. Ah, sério? É, não consigo, eu não sei. Começa a entender. Ah, lembrei que eu ia te dar a dica. Você pode parar sempre ele se você quiser. Tem gente que faz assim, que não consegue ficar passando, porque tem medo de enfiar no olho. Aí para e fica assim, ó. Tô piscando? Ah, sério. Aí, Carol, o que você pode fazer também? Por exemplo, tem muita gente que você não tá tão ligada na maquiagem, mas eu sei que tem um monte de menina da sua idade que gosta muito de sombra. Aí começa a passar um monte de glitter, um monte de coisa. Então você não precisa ter uma sombra. Fala pra sua mãe que se ela comprar um blushzinho pra você, você pode ter um pincel. Aí você pega o blushzinho e faz assim, ó. Tipo assim, ó. Que eu vou fazer na Carol, pra ver o olho. Que vai ficar meio rosadinho, sabe, ó. E fica só uma sombrinha, ó. Só um glitterzinho. E só na hora que pisca alguma coisa, ó, tem uma leve... Ah, tem uma corzinha ali no meio, ó. Uma corzinha, uma leve cintilância. E esse gloss eu acho que você vai gostar. Passa. Mas é um gloss? Sério? Ele é um glosszinho assim, mas é um gloss. Pera aí, né? Vou fazer um botão toda seco. Toda seco. A chave da minha também fica. Eu uso muito batom seco, batom líquido. E esse, ele fica assim, com um glossinho. E daqui a pouco, ele já vai ficar mais rosado. Pronto, Carol. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que essa é a maquiagem. Assim, o mais importante é não pesar no contorno. Viu, time? Você, se você é pequenininha, me assiste. É minha leitora linda também. Tem que se preocupar com isso. Você não precisa usar muita maquiagem. Você pode só cobrir o que te incomoda. As espinhas. E às vezes a olheira, que parece que... Isso. Você dá muita tarde como eu, sempre dá muita tarde aí. Você sempre dá muita tarde? Nossa, sempre. E aí, mulher, não pesa. Não tem necessidade de fazer contorno, esse monte de coisa que eu sempre faço pesada aqui no canal. Você é jovem, você tem uma pele linda. Não tem importância se você tiver espinhos, se você tiver qualquer outra coisa que pode te incomodar, porque a maquiagem tá aí pra camuflar. É, verdade. E pede pra sua mãe te levar em uma dermatologista pra você conseguir cuidar da sua pele. É, né? Porque tem algumas maquiagens que não fica muito, tipo, que a sua pele reage diferente, né? Com toda certeza. Então tem que ver como que é a sua pele e se funciona pra você ou não. Amor, obrigada por ter vindo aqui. Eu ia ter convidado, né? Imagina, obrigada a você. Eu tô maravilhosa. Porque eu queria uma linda maravilhosa pra poder falar de maquiagem pra... Adolescente. Adolescente. Ela, olha, se a gente pudesse todo mundo ter o olhinho dela com esse um monte, podia ter um monte de espinha na cara. Se a gente tivesse o olho verde igual o da Carol, ia estar tudo resolvido. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.